O TM Happy Hour veio conferindo nos eventos mais famosos de Juiz de Fora, a feijoada do César Romero, que chega à sua 26ª edição. Pessoas de todas as idades vieram se divertir, inclusive a gente. Vem conferir tudo o que rolou. A gente está aqui na feijoada com o Rec. Prefeito de Juiz de Fora, Antônio Alves. Prefeito, como é para você estar num evento tão importante e famoso na cidade? Na verdade é uma satisfação enorme que a gente tem. Que é a possibilidade com esse grande evento que o César promove, que é um evento que para mim tem duas características importantes. A primeira é demonstrar como o César faz, que é a grande característica para mim de Juiz de Fora, que é essa capacidade de acolher as pessoas. E aqui também reveste na outra situação. Como sabemos acolher bem, nós temos o retorno de tantos amigos que retornam aqui de ano em ano e a gente faz um grande encontro, um grande congraçamento das nossas velhas amizades. É uma grande satisfação você ter um evento que já vai próximo dos 30 anos, mantendo essa qualidade, essa credibilidade, esse público maravilhoso. Olha quanta gente! Não é para qualquer um. Tem que ter muita competência, muita qualidade realmente, para atrair tanta gente, tantos patrocinadores, tanta gente acreditar num evento como esse. E da minha parte, eu só tenho a elogiar e ficar com isso. Estou muito feliz, revendo muitos amigos que eu não vi há algum tempo, conhecendo novas pessoas. Eu que voltei para Juiz de Fora tem cerca de um ano e meio, é uma satisfação estar revendo aqui velhos amigos e conhecendo novos amigos também. Estou aqui com o gerente comercial do Grupo Solar. Como é que é para você ver a feijoada chegar a esse patamar? Bom, é incrível a gente ter uma pessoa como o César Romero dentro do grupo. São 41 anos de colunismo social. Ele é uma referência, não é no estado de Minas, é no Brasil. Uma pessoa que chega a 41 anos no colunismo social e que reúne quase 2 mil pessoas formadoras de opinião num evento maravilhoso como esse, meu Deus, é motivo de orgulho. É motivo de orgulho. Então, existe aqui muitos formadores de opinião, muitos empresários, muitas marcas de referência na cidade, na região e no Brasil. Ou seja, é um motivo de orgulho muito grande do Grupo Solar de Comunicação de ter esse colunista social com a gente. Muito obrigada, aproveita a sua festa. Obrigado, a gente que agradece ao TMI Happy Hour por ser um dos nossos grandes parceiros dentro do grupo. Vou conversar com o Dr. Hugo. Dr. Hugo, o que você está achando desse evento hoje? Eu achei maravilhoso. Vi várias, né? Vi várias aqui. E essa, pra mim, está mais estruturada, mais organizada. O lugar é belíssimo, né? O César está de parabéns, né? Todos de parabéns. Então, sucesso, né? O pessoal está gostando bastante. Sucesso absoluto. O padrão está muito alto, o padrão está muito bom. Eu acho que o Rio de Fora merece e o César merece. O João da Fátima Bifei, ele vai contar pra gente quais são as novidades da feijoada desse ano, além dos tradicionais gostosuras que temos na festa. Fez uma releitura, né? Na Frutos do Mar, acrescentando novos produtos. E é a que nós mais trabalhamos esse ano. Mas também o salgado, o nítio de salgado, em salgado novo, tem a almôndega maravilhosa que foi criada especialmente pra essa 26ª edição. Isso são 14 anos. Então, tem 14 anos que nós vêm transformando a nossa tradicional feijoada em algo mais. E entre elas, hoje também, estamos inaugurando a nova maneira das peças de servir. São as panelas de ferro fundido, que é uma característica também do nosso estado. Então, nós estamos aqui hoje apresentando uma bateria de novos utensílios pra servir essa maravilhosa feijoada. Ana Paula Calice, que ajudou a fazer o nosso uniforme, do projeto da Copa. Ana Paula, como é que está sendo pra você estar aqui no evento tão importante pra cidade? Isso. Muito obrigada. A oportunidade pro curso de design de moda da Estácia desenvolver o uniforme de vocês, né? Foi um trabalho conjunto dos professores, alunos. E ficou lindo, né? Vocês estão lindas. Parabéns. E olha, eu sempre prestigio a feijoada. É um evento da cidade. É a hora de você encontrar, de rever os amigos. O César tá de super parabéns. É o maior evento da cidade. E tá lindo, né? A decoração com o tema da Copa dá um arraso, não tá? Lindo, o astral tá excelente, música boa, fartura. Olha, tudo de boa. A feijoada é sempre um evento esperado. A feijoada chega à sua 26ª edição. César, como é pra você ver um evento fazer tanto sucesso na cidade? O sucesso começa pela cobertura do TM Happy Hour, nessa tarde maravilhosa, repleta de amigos e personalidade do mundo social, político e empresarial. O que te motiva a estar à frente de um evento desse porte por tantos anos? Olha, nós estamos com essa tradição aí desses anos todos, né? Uma festa que começou como uma simples comemoração do meu aniversário, foi evoluindo, crescendo, aumentando e virou um grande evento da cidade. Hoje, incluído nas comemorações do aniversário de Juiz de Fora, por uma lei do então vereador Isauro Calais. E aí, curtiu tudo o que aconteceu? Agora é minha vez de aproveitar. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!